É um novo grupo, ele está abrangendo dois assuntos muito importantes também, complar-se e proteção ao seguro. Nós tentamos montar um cronograma e basicamente nós analisaremos a lei anticorrupção, a lei de lavagem de dinheiro, são esses por hora os focos que nós decidimos abordar. Convido a todos para virem participar desse novo grupo, que é para mim particularmente um grande desafio. Vamos convocar todos, sejam advogados, participantes de escritórios, membros de segurador, enfim. Gostaria que todos viessem participar desse grupo que teremos muito trabalho pela frente e a matéria é bastante interessante. Legenda Adriana Zanotto